Sandra Bullock foi no Encontro às Escuras e deu de cara com ninguém menos que Bradley Cooper. Fala sério, quem não se apaixonaria? Você, tudo bem? Você veio até aqui só pra me ver? Sim, senhor. Agora vamos ver se ela agarra esse muso de vez. Ela quer me matar. Maluca Paixão. Hoje, na Sessão da Tarde.